E aí clãs, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está vindo com Enter the Gungeon. É um jogo de 2016 para Xbox, PC e Playstation 4. Bem divertidozinho é um Shurenup, que é um estilo de jogo como naqueles de naves, onde você tem que matar centenas de inimigos, tem milhares de projetos pela tela e você tem que se virar para viver. Então a gente já entrou aqui, a gente dá uma opção de personagens diferenciados. Vamos pegar aqui o soldado. Eles estão acampados aí na frente da Gungeon, que eles chamam de Balabirinto. O jogo tem esse nome porque todos os elementos deles são inspirados em armas e munição. Quando você começa, você vem aqui por esse lado aqui, vai ter um tutorialzinho, ele vai te ensinar mais ou menos como é que joga. Não sei se nos princípios aí, mas a gente já vai direto para o primeiro Balabirinto. Vocês vão ver que legal. Castelo do Senhor de Chumbro, Câmara 1. Todas as fases são geradas, elas não se repetem. Então você jogou ela uma vez, você não vai jogar uma igual de novo. Já está aí os personagenzinhos, umas balas segurando os revólveres. Usaram os recursos aí do jogo. Ele tem um esquema de teletransporte entre as salas. Também no formato aí de... No formato de bujão, né? Bujão? O que fala? O seu... O vocabulário correto aí. Opa! É um jogo que pune bastante. Se por acaso você morrer, você volta para o começo. Mas não o começo da fase que você está ali. Você volta para o começo do jogo. Então... Ele judia. Você vai repetir muitas e muitas vezes. Antes de conseguir aí... Zerar ele uma vez. Tomamos aqui um dano... Absurdo. Você pode virar as mesas para se refugiar. Mas a gente ainda não usou. Nenhum recurso como esse. Tem uns efeitos muito legais. Você pode estourar o cenário inteiro. É no mínimo bem divertido. Tem inimigos bastante complexos. Vamos ver esse amiguinho aí. Aqui, por exemplo, fica o uso do... Teleport... Tele transporte, né? Vamos voltar aqui para a sala inicial. Pode voltar para qualquer sala. Na fase em que você se encontra. Os gráficos são meio retrô, né? Mas bem bonitinhos. Bem feitos mesmo. Deixa eu pegar o cara... Ele parece que está cansado, né? Vamos lá. Toma. Vamos para baixo. Tem um mapa ali do lado. Ficamos em um bracelete. Rubi armas arremessadas. Explodem. Certo. Ficamos mais uma chata. Não precisa correr atrás do que os bichos dropam As mesas resistem só por um tempo Esquecemos de... nossa que burrice Temos aqui uma arma diferente A gente adquiriu duas armas Vamos voltar para cá Será que a gente vai conseguir? Eu acho que não viu Muito desconfício Tem essa bala ai com a neve de caveira Beleza, Rei Bala, trono de chumbo e Rei Bala A quantidade de... A quantidade de... A quantidade de... Estamos indo bem Estamos indo bem, mas a gente não tem muita vida Opa Opa Alguém consegue ver a animação? Eu não consigo ver Tem muita coisa na tela Matamos Olha lá o bicho esperneado A gente pega ai um pouquinho de dinheiro Temos aqui munição Mais um coração, mais uma arma O que que é isso ai? Nem sei que a gente... Bala mestra, primeira câmara Tem esse botãozinho Você pode salvar e sair do jogo E depois você volta na mesma fase Ou na próxima Então, isso ai não precisa ter preocupação O problema é morrer Morreu, volta pro começo mesmo Agora a gente vai morrer né? Com toda certeza Vamos usar essa arma ai que a gente ganhou Que isso? Nossa que arma fantástica É bom ai É uma boa arma Aqui a gente já tem o mercado O que temos aqui? O que que é isso? Detonador primordial Armadura Energia Cinto de munição Rivlego Winchester A gente não tem dinheiro Tem esse bicho aqui Você trouxe algo? Não Eu recomendo que você não atire Aqui quando você estiver dentro da sala É a nossa Complicou hein? Complicou hein? Você deve ser tipo um subchefe Por enquanto Parece Difícil Mas possivelmente mais pra frente ai Deve ser um inimigo comum Morremos Morremos Ai Ele mostra aqui né Escudo da dama Entrou no tirotei Ele mostra que a gente já morreu duas vezes né Porque a gente tentou gravar o gameplay da primeira vez Não deu certo Esqueci de colocar o microfone Mostra ai todas as armas que a gente conseguiu E todos os nossos estados ai no bala labirinto Se a gente apertar espaço a gente volta Pra primeira dungeon Castelo do senhor de chungo Vocês vão ver que ela não é igual Nunca se repete Nunca se repete Tem a caverona Vamos ver se é o mesmo chefe Chefe diferente Chefe diferente Toque duplo gatilho gêmeos Achei no mínimo complicado hein Dois adversários Achei no mínimo complicado hein Os gatilhos gêmeos Você também tem os Os menorzinhos Nossa que dificuldade Os gatilhos gêmeos é complicado viu Talvez se a gente tivesse explorado a área A gente teria conseguido vencer Mas ta bom A gente só queria mesmo mostrar Porque tava pertinho É Independente de você perder Você consegue voltar a jogar ai Com o personagem que você morreu Não tem importância O que mais? Eu acho que é só isso né Eu acho que eu já aportei O principal do jogo Eu vou continuar jogando por conta Se vocês quiserem mais gameplay Coloca ai Gameplay desse jogo Coloca ai nos comentários A gente volta a jogar E a gente vai ficando por aqui Gostou do vídeo? Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos Vê se tem algo que agrade Se tiver Ative o sininho E ai Se tudo der certo O youtube vai te notificar Ou não E Bom Comentário eu já falei né Bom Fica assim então Até o próximo vídeo ó Viva amizade Tchau 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 Tchau